São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sobre o lor sanguinário do vestir. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca. Metalhadora alemã, o de Israel, estraçal e ladrão que nem papel. Namorá-lhe em pé, mais um cidadão chocé, servindo os caras. É o PM bom, passa fome, metida, Charles Bronson. Você sabe o meu desejo, sabe o que eu quero? O dia está churroso, o clima está tenso e vários tentaram fuxur. Eu também quero mais nenhuma sem a minha chocé série. Será que Deus ouviu-me em oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recada, é lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim com a minha mão. Ele ainda tá com aquela mini, porguê, mulher que é chique-fine. Um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias estão iguais, acendo um cigarro e vejo o dia após ror. Mato o tempo e parei não me matar. Quem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma suco toda hora e a joelha e beija os pés. E morre sem ganhar duas, dez. Abre de honra e me protege. Pra viver no país das calças beijas. Tique-tac, tem de nove e quarenta. Relaxe na cadeia, anda em câmera lente. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Agora chega, é basicamente cumprida, é. É pra manter a tradição. MC Forkiris da Quebrada e UAU! MC Forkiris da Quebrada e UAU! Tchau.